NOLTAG GAMES DE VOLTA E gurizada, dessa vez eu venho trazendo a informação de PES 2018 pra vocês Como vocês viram no título, PES 2018 já está na pré-venda Vocês já podem garantir aí o seu PES 2018 para estar jogando logo quando for lançado E é porque eu venho tão cedo aí a anunciar pra vocês, então gurizada Primeiramente eu venho dizer pra vocês que o PES 2018 está com excelente preço na loja Horizon Que é uma parceria fechada aqui com o canal E mano, sério, eu fechei a parceria por quê? Pelo seguinte motivo, eu achei o preço super bacana E além do preço já ser super bacana, vocês ainda colocando o código de cupom de desconto NTG, vocês vão ganhar ainda mais 5 reais de desconto Cara, é muito, muito bom o preço E além disso, não é somente para uma plataforma E sim para todas Ou seja, vocês podem garantir aí pra Playstation 4, Xbox One, Playstation 3 e Xbox 360 Então vocês colocando o código NTG no link que está aí abaixo Vocês vão estar ganhando 5 reais de desconto nos preços que já tem ali no site E vocês podem estar pagando à vista ou no cartão de crédito No cartão de crédito você pode parcelar, mas vocês terão um acréscimo de 5 reais de juros Porém, no preço à vista, vocês vão estar pagando aquilo que está no site E colocando o cupom terão mais 5 reais de desconto E lembrando a vocês Por que comprar na loja Horizon e não direto na PSN ou direto na live? Porque é o seguinte, cara, o preço está muito mais em conta E por que eu digo isso? Por que eu confirmo isso? Porque é fato Vamos na PSN para vocês verem quanto está o preço O preço está 200 reais o valor aí lá na PSN Enquanto na loja Horizon vocês vão estar pagando 140 reais o preço do PES 2018 no Playstation 3 E no Playstation 4 aumenta um pouquinho só Eu acho que vocês vão estar pagando uns 10 reais a mais Que com o cupom de desconto vão estar pagando na média de 150 reais no máximo Então está muito bom o preço Isso é só para vocês terem uma comparação aí, né, gurizada? Uma comparação de preços entre comprar direto na PSN ou na Live Gold E comprar na loja Horizon Se vocês tiverem qualquer dúvida Podem deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês Lembrando também que vocês comprando na pré-venda vocês têm bônus exclusivo Primeiramente vocês ganham um agente exclusivo para o MyClub Que vai ser uma revelação na E3 A gente aguarda aí para saber qual será Vocês vão estar ganhando um agente da Champions League do MyClub também Vocês vão estar ganhando um agente clube parceiro Quatro agentes de início Dez mil GP por dez semanas E um cartão exclusivo da UEFA Champions League A coleção 2017-2018 Que a gente vai saber isso aí logo quando a gente lançar o jogo Quando for lançado o jogo e a gente jogar Então, gurizada, vale muito a pena Vocês usando o cupom NTG Comprando lá na loja Horizon Já vão estar garantindo o PES de vocês Eu já garanti o meu E não se esqueçam Esse preço aí pode aumentar depois Comprem o quanto antes Porque o preço pode aumentar É preço de pré-venda Por isso que está um preço mais barato Mais acessível E como eu já falei Qualquer dúvida Podem chamar aqui Comentar Ou me chamar nas redes sociais Que eu respondo Eu super recomendo Podem confiar Tá Marlon Mas eu não gosto de PES 2018 Não tem outros jogos? Claro meu amigo Tem qualquer outros jogos aí na loja Vocês podem procurar lá Que vocês vão achar Diversos jogos para comprar Inclusive o FIFA 18 Se vocês não gostam muito do PES 2018 Tem também o FIFA 18 Que tem a pré-venda aí Anunciada Então Colocando lá também o cupom Vocês vão estar ganhando desconto Nessa venda do jogo Nessa compra do jogo Então Comprem E comentem aqui embaixo Se vocês gostaram Nessa super promoção Eu também vou estar divulgando Em todos os vídeos Que eu fizer aqui no canal Caso vocês tenham alguma dúvida Também podem comentar Em qualquer vídeo Que eu tento responder para vocês Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Dessa informação PES 2018 está chegando Eu já garanti o meu Garanto a vocês também os seus Então é isso aí Forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Lembrando Se vocês não são inscritos Se inscrevam Que vai ter muito vídeo aqui De PES 2018 E também Jogos de terror FIFA 18 PES 2018 E jogos de terror É aqui No Notag Games Forte abraço Falou Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma